Você sabe que quando a gente passa de uma idade param de aparecer oportunidades e você para de ser desafiado e você faz propostas para a empresa, você oferece programas, você oferece novas ideias, mas ninguém quer investir em você. Eu acho que tem muito da cultura do machismo, mas acho que tem muito também de ver pessoas bonitas no vídeo. Uma vez um amigo meu falou assim... Sempre te achei linda, gente, pelo amor de Deus. Olha aqui a Letícia Cunha antes da gente falar. Linda Verusca. Mas Lu, para o brasileiro e para muita gente, o velho não é bonito. E uma mulher de 50 anos na televisão é considerada velha. Então assim, não é que a gente não é bonita, não é isso. Mas é que o velho as pessoas não gostam. E eu acho isso um horror. A pandemia fez a gente pensar muito no velho. E eu acho que isso tem tudo para mudar, até porque a gente está envelhecendo. Mas a televisão ela é cruel. E também porque as empresas estão apostando em algo que eu acho errado. E aí, no geral, os empresários, eles apostam em trazer esse público jovem para a televisão. A televisão aberta. e eles acham que eles vão conseguir isso, rejuvenescendo quem está no vídeo. E eu acho que essa conta não fecha. Isso não é garantido, isso não é certo. E eu não acho que isso vai acontecer. O fato de você encher de pessoas mais jovens o vídeo, as pessoas mais jovens vão se ver ali, vão se achar representadas e vão passar a assistir televisão. Isso não acontece. Eu entrevistei o Tarcísio Nero e a Glória Menezes em 2017 e ele reclamou disso para mim. Ele falou isso para mim. Ele falou assim, a TV está buscando um público que não quer saber dela. Esse público, que é o caso da minha filha que tem 17 anos, a minha filha não faz a menor ideia do que eu faço em televisão. Bom, ela sabe que eu sou jornalista, mas ela não sabe o que eu faço. Ela não me assiste, ela não gosta de assistir. Ela não tem esse hábito, ela gosta de streaming, ela gosta do YouTube, ama o YouTube. Então, assim, eu acho que eles estão correndo atrás de algo que não vai acontecer, esse público não vai vir e aí deixa de apostar em pessoas que têm experiência como a gente. Nada contra contratar pessoas mais jovens, mas você não precisa demitir os mais velhos, você pode misturar ou você pode investir nos mais velhos. Ninguém nunca disse isso para mim lá dentro, mas você sabe, Lu, a gente sente, né? A gente sente do público, a gente sente que as portas fecham, você tenta abrir, você abre a força, você vai lá, briga, passa até do que você faz, você trabalha mais do que você estava trabalhando, exatamente para poder buscar isso. Eu nunca parei, eu fiz três projetos só esse ano. Os três gostaram, mas nenhum foi para frente. então, assim, é isso, acho que falta investir. Tentes do匙 Brasca, gostei! Tentando. Tentando. T guarajou, Richardsnãティbo, Tentando pal! 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 Legenda Adriana Zanotto